Eu sou Farid, vice-presidente municipal do PSDB. Amanhã, dia 13, domingo, é convocação e convite para você que está indignado com tudo isso que é estar aqui, compareça a partir das 14 horas, das 15 horas, grande evento na Paulista. E você que não pode ir à Paulista, mora em outras regiões, saia, vá para a rua, proteste. É amanhã, é dia de protesto, é dia de festa. Contra o PT, contra a Dilma, contra a Lula. Fora a bandaleira, todo mundo na Paulista. Espero você lá.